Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a história do circo. Então, o Prof. Routiné é aqui com vocês. Então, vamos lá. O circo máximo, né? Era o local do circo, onde aconteciam as apresentações. Um dos mais famosos da antiguidade. Arena enorme ao ar livre, cerca de 620 metros, né? Por 120 metros. Então, era muito grandioso. Construído em Roma por volta do século VI Anticristo. Então, desenho do circo máximo. Então, vocês podem perceber que aqui ao redor ficava a plateia e que no meio aconteciam as apresentações. Acrobacia, malabarismo com fogo, jogos com animais. Então, aqui um exemplo, né? Do circo máximo. Ele pegou fogo. E esse é um exemplo dos destroços, que continuam até hoje e são utilizados para visitação. Aqui um exemplo do Teatro Epidauro, né? Na Grécia. Então, cerca de 130 quilômetros de Atenas, né? Em Argólida. Construído no século IV a.C. Então, famoso pela acústica. O que é isso? A acústica é esse espaço que é propício para o som, né? Então, os artistas podem perceber ali na imagem que o espaço é muito grande. O artista ficava aqui, ó. Aqui no meio, né? Então, a plateia toda ao redor. Então, esse espaço, essa acústica, tinha que ser muito bom para o som propagar. Ajudava a projeção vocal. Ou seja, fazia a voz do artista ir mais longe para chegar até a plateia. Então, aqui, né? O exemplo da estrutura. Então, teatro de arena, espaço grandioso, o público fica ao redor, o palco no centro. Então, o teatro de arena sempre vai ser esse estilo de estrutura, né? De palco, onde a plateia está ao redor e no meio temos ali o palco, o lugar de apresentação, o espaço cênico, né? Onde o artista vai apresentar. Então, a plateia sempre vai estar ao redor. Nós temos exemplo, por exemplo, de um estádio de futebol, para ficar mais próximo para vocês. No estádio de futebol, as arquibancadas estão ao redor, né? E ali o campo é no meio, onde acontece a partida. Então, assim também era no teatro de arena. O circo itinerante, né? O que é itinerante? É esse circo que viaja de uma cidade para outra, né? De forma bambembe, tá aqui e daqui a pouco viajou para outra cidade. Então, originalmente, o circo tinha o seu próprio lugar, como a gente viu no circo Máximos, né? Em Roma. Então, aqui não. Aqui passa a ser itinerante, viajar de uma cidade para outra. Isso no século XVIII, tá? E nessa imagem é legal, né? Uma obra da Rosângela Borges, porque a gente vê o circo de forma itinerante. E que ganha um outro padrão. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a questão da bilheteria, né? A cobrança dos ingressos, a cerca ao redor. Nesse espaço colorido ali, que é a lona do circo. E dentro dessa lona, no meio, a gente tem, que é o palco, que a gente chama de picadeiro. Que é o lugar do palhaço, né? Onde o palhaço vai se apresentar. Nesse vídeo, nós falamos sobre a arte e história do circo. Espero que vocês tenham gostado, né? Até breve!